Então, eu queria agradecer, começar agradecendo a todos aí pela presença, agradecer ao professor Carlos Jacinto por ter aceitado o convite para encerrar aqui o nosso seminário de grupo desse primeiro semestre de 2022. Eu queria só fazer uma brevíssima apresentação aqui do professor Carlos, ele fez a graduação, mestrado na UFAO, onde ele atualmente é professor, e fez doutorado lá no Instituto de Física de São Carlos, lá em São Paulo, com estágio lá na Universidade Autônoma de Madrid, no grupo do Daniel Jacinto, é isso? Isso. E tem trabalhado já há bastante tempo aí com esses temas envolvendo luminescência, e diversas coisas interessantes aí, interação com os sistemas biológicos, os efeitos associados, ele vai falar um pouquinho disso, como é que esses nanotermômetros luminescentes não podem ser aplicados em sistemas biológicos, o que é que tem acontecendo, quais são os problemas, mas, pelo que eu entendi, é um pouquinho disso. E, por favor, fique à vontade aí para falar um pouquinho mais para a gente. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Anderson pelo convite, e, naturalmente, a todos vocês que estão assistindo. É sempre um prazer estar falando, principalmente, para pessoas com tão alto nível como o Departamento de Ciência da UFAO. Me sinto realmente honrado. Então, nessa palestra, eu tentarei mostrar a situação atual, vamos dizer assim, e a confiabilidade dos nanotermômetros fluorescentes na biomedicina, ou bioaplicações. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente em nanopartículas luminescentes, como um sondas ópticas biocompatíveis para diagnóstico e terapia. A atenção especial tem sido dada ao uso de nanopartículas como nanotermômetros luminescentes, porque a temperatura é, de fato, um parâmetro, vamos dizer assim, fundamental em uma variedade de áreas, incluindo dispositivos eletrônicos, engenharia, biologia e assim por diante. E na biomedicina, por exemplo, a temperatura é um parâmetro, ou um dos parâmetros mais críticos que afetam a dinâmica de espécimes vivos devido à forte dependência da dinâmica celular com a temperatura. Uma vez que a temperatura normal, com temperaturas anormais, pode induzir efeitos irreversíveis nesses sistemas. Além disso, pequenas anomalias de temperatura podem indicar muitas doenças ou disfunções de saúde, como tumores, inflamação, etc. E por causa disso, o monitoramento da temperatura local pode ser usado como um procedimento de detecção precoce e eficaz. Então, nesta palestra, aqui eu apresentarei de forma bem resumida, compacta e ao mesmo tempo bem ampla, porque tem bastante dado, o que tem sido feito em termos de fluorescência, eu chamo assim, mageamento fluorescente térmico, aplicado a sistemas biológicos, e as dificuldades atuais, principalmente em termos de confiabilidade para aplicações em vivo. Então, isso aqui é o outline da apresentação, é bem compacto, mas temos bastante dados sobre ele, porque medimos a temperatura em vivo, o que tem sido feito, como fazer ele, as dificuldades e possíveis soluções para os nanos termoluminescentes. Então, o estado estacionário de temperatura em qualquer tecido resulta do equilíbrio complexo entre a geração de calor devido a atividades metabólicas, troca de calor devido a perfusão e difusão de sangue. Então, em outras palavras, o estudo de um tecido biológico, em geral, é muito complexo, mas é possível. Qualquer alteração, ou melhor, a equação de transferência de biocalor de pena é uma equação simples, essa aqui, mas ela contém muitos parâmetros e informações e podemos aprender muito sobre a temperatura do tecido com ela. Ela contém aqui, por exemplo, densidade específica do tecido, a taxa de perfusão do sangue e densidade de calor específico do sangue, além da taxa de geração do calor metabólico. Então, tem muitos parâmetros e qualquer alteração na perfusão sanguínea, por exemplo, ou atividade metabólica, temperatura sanguínea, ou propriedade térmica dos tecidos, pode ser detectado antecipadamente pela temperatura do tecido. Nesse sentido... Eu tenho uma pergunta... Oi, Carlos. É porque você já falou uma palavra estranha, nova para mim. Pode falar, Carlos. O que é perfusão? Perfusão. Tem algumas definições, mas perfusão é... Como é que eu vou responder? É o fluxo de sangue em uma certa direção aqui. Por exemplo, se tiver havendo perfusão sanguínea no tecido, você pode chegar aqui na sua pele e tentar medir a temperatura. Se você tiver um fluxo de sangue, então essa temperatura pode ser alterada. Então, isso aí, por exemplo, a presença de perfusão, fluxo sanguíneo naquela direção... É o fluxo naquela região, Calenão. Porque, dependendo da região que você estiver atuando, pode ter uma perfusão. É, Calenão. Obrigado. Por nada. Mas, em qualquer momento, vocês podem interromper, ok? Naturalmente, isso vai acarretar no final um tempo um pouco maior. Não, mas se preocupe com isso, não. Então, deixa eu voltar aqui. Então, qualquer alteração na perfusão sanguínea, atividade metabólica, temperatura sanguínea, propriedade certa dos tecidos, pode ser detectada antecipadamente pela temperatura do tecido. Nesse sentido, a temperatura surge como uma promissora ferramenta de diagnóstico. Certo? Diagnóstico. Estamos falando de diagnóstico nesse momento. Mas, adiante, a gente vai falar em terapia. Mas, de diagnóstico. Este é um excelente livro aqui. é sobre resposta óptica térmica da interação luz-tecido. E eu recomendo para os interessados. Bastante coisas fizemos usando essa equação, essa equação de perfusão, a partir desse livro. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Entre muitos parâmetros que afetam o sistema na natureza, a temperatura é o mais ativo. Pelo menos, no meu ponto de vista. Na verdade, a importância da temperatura nas ciências vivas é demonstrada em muitas situações. Divisão celular, detecção de tumores e doenças como esta aqui. E, mais recentemente, como tentativa de impedir a propagação do ebola e, agora, do coronavírus. do, como é que se chama, sacolo 2. Então, nessa imagem aí, é apresentado que tumores são mais quentes que o tecido saudável. Então, é importante ressaltar que as imagens térmicas podem ser baseadas em imagens fluorescentes. Ou seja, a partir de fluorescência, vão ser transbordados da patélica. Ok. A temperatura tem sido usada para evitar risco de infarto. Também. Então, nessa primeira imagem aqui, são apresentados alguns problemas que aparecem nos vasos sanguíneos ou artérias do coração, levando à interrupção do fluxo sanguíneo. Ok? E, nesse gráfico aqui, é apresentado um incremento de temperatura em função das células dos macrófagos na placa e nessa outra aqui, o incremento de temperatura verso o estado de saúde do coração. Não sei se tem um ruído aí estranho. Ou se está tudo ok por aí. Tive uma pergunta. Oi? Uma pergunta, Carlos. Pode falar. Num ser vivo normal, tipo o de nós, onde é que é mais alta a temperatura? No sangue? No coração? Desculpa, repete o começo da pergunta. Onde a temperatura é mais alta no organismo normal? Em que parte do corpo a temperatura é mais alta? Sim, sim. Certamente não está em equilíbrio térmico, né? Como você explicou. Isso. Mas, geralmente, eu não posso dizer assim em termos de tecido, exatamente, qual é a região mais quente. Coração? Eu não consigo dizer se é o coração. O cérebro tem muitas atividades, mas, dependendo da situação, estamos falando dele sadio, mas, dependendo da situação, ele pode esfriar certas partes. agora, falando um órgão ou tecido, porque a pele também é um órgão, né? Mais quente, depende da região também. As articulações, elas podem ficar bem mais quentes. As pontas, geralmente, elas são bem mais frias, né? Se você tirar uma imagem da nossa mão, você vai ver uma distribuição de temperatura. Então, eu acho que é difícil dizer qual é o mais quente. Exatamente. nos estudos com a temperatura em sistemas biológicos é a variação de temperatura. A variação de temperatura é o que vai indicar alguma coisa. Valeu. Então, nesse último gráfico aí, é mostrado que o coração infartado exibe um aumento maior de temperatura. Você vê aí o controle, que é essa parte aqui e até o coração infartado. Nessa parte aqui, você vê um aumento muito grande de temperatura. Mas nem todos os problemas de saúde, vamos falar assim, levam a um aumento de temperatura. Você pode ter uma situação inversa. Esfriamento, certo? Do tecido ou do órgão. Neste aqui, a imagem térmica é usada para diagnóstico de artrite. Isso aqui foi o neutro, o neutro é communication. Artrite reumatória. Então, o termômetro de lunescência ratiométrica, como a gente chama, baseado em nanopartículas topadas por neodímio e com algo que ele chama aqui de tipo preto, tipo pretanelation. Ok? É um modo inflamatório que foi usado aqui. Então, a imagem de campo claro mostra artrite na perna direita, aqui, inchada, de um tomodongo, estimulado com caragenina. Ok? Enquanto a perna esquerda é apenas um controle, está normal. Então, a imagem ratiométrica, ela revelou que as razões de bandas de luminescência, distribuição de temperatura, só é possível a partir desse sistema, desse sistema aqui sobre o estudo. Mais adiante, eu falarei um pouco mais, mostrei uns gráficos sobre esse resultado, mostrando a importância. Mas aqui já mostra imagem térmica, via luminescência, ou nanotermoluminescente, para a detecção de artrite hematóide. Ok? Nesse outro exemplo aqui, a imagem térmica é usada na triagem de inflamação nas articulações também e artrite hematóide. Os resultados são apresentados em diferentes ângulos aqui nessas figuras e partes das pernas. Mas aqui não é usando nanopartículas, é usando uma câmara termográfica. Ok? Aqui a temperatura foi usada para monitorar as atividades cerebrais. As mudanças de temperaturas estão associadas a crises focais, né? Focais, como se chama. Focal cesores. Algo muito importante é ver é que dependendo do problema a ser encarado, a mudança de temperatura do cérebro é positiva ou negativa. Por exemplo, para coma, isquemia, a temperatura do cérebro é reduzida no cérebro. Enquanto para doenças de Parkinson, relações sexuais, heroína, relações sexuais, energéticas, em princípio não é a doença, mas reflete no cérebro. E ocorre um aumento da temperatura no cérebro. Então, dependendo da situação a ser encarada, você tem um aumento ou diminuição da temperatura em relação ao estado normal. termometria em vivo, soluções disponíveis atualmente. Então, a saúde pública exige formas de diagnóstico rápido e preciso das doenças. Uma maneira é por meio de rastreamento de febre ou exames. E a temperatura tem sido medida de diferentes maneiras ou usando diferentes tipos de equipamento. Uma delas é usar uma câmera termográfica com frá vermelho como essa aqui. Eu estou com duas telas aqui e na tela principal da minha apresentação o mouse ele se movimenta. Nessa outra ele parece estar muito lento. Eu não sei como está aí para vocês. Ele está dando uma travadinha um pouquinho. Eu estou sentindo que é um delito quando eu movimento o mouse aqui. Ele movimenta por trancos. então uma delas é usando uma câmera dessa. Por exemplo para problemas de oftalmologia e doenças vasculares tem sido usadas essas câmeras termográficas. Porém esse é um sistema com muitas limitações e a principal é a não penetração dos tecidos ou seja mede apenas a temperatura superficial. Essa é a principal limitação das câmeras termográficas. e são relativamente baratas. Hoje tem sido usada no supermercado continuamente para tentar simplesmente monitorar a temperatura mas não é tão preciso assim não. Outra forma de medir a temperatura corporal é usando imagens de ressonância magnética como nesta imagem aqui que mostra o tumor cerebral. No gráfico aqui é apresentado o tempo de relaxação magnética em função do incremento de temperatura temperatura para óleo tecido de peito e pouco. O maior problema dessa técnica é que embora tenha alta penetração nos tecidos biológicos ela é lenta e muito cara relativamente cara. então outra possibilidade é usar termopares as principais limitações neste caso são é invasivo e pode se comportar como um dissipador de calor comprometendo a leitura ou a confiabilidade da leitura real da temperatura então a principal limitação é que é realmente invasivo. Então deixa eu ver o que é que vem aqui termometria de luminescência em vivo e é exatamente neste ponto que introduzimos esse conceito de termometria de luminescência esta técnica é baseada no uso de nanopartículas luminescentes cujas propriedades espectroscópicas tem uma forte dependência com a temperatura por exemplo intensidade de emissão tempo de vida posição de pico polarização largura de banda se você está trabalhando com um nanomaterial então você se refere a esse sistema como um nanotermômetro luminescente ok não é que ele vai medir temperatura em escala nanométrica é o material que está sendo usado para medir a temperatura que tem essas dimensões a primeira demonstração de um termômetro luminescente foi feita na década de 60 exatamente em 1965 usando fósforos baseado em sulfeto de zinco cadímio para resistir a temperatura da pele uma imagem em preto e branco é convertida em um termograma nessa imagem aqui a vista superior mostra imagens comuns de um módulo nódulo da mama circundado no monitor de TV e essa inferior é a vista dos padrões cardíacos na pele obtidos usando fósforos sob iluminação ultravioleta as estrias aqui escuras sobre o tumor representam chamada representam veias quentes típicas de carcinoma então uma observação muito importante colocada nesse artigo é com esta nova técnica que permite maior discriminação da temperatura encontramos certas lesões chamadas pré-malignas que mostram aumentos de temperatura então já foi um dos primeiros trabalhos baseados em luminescência para medir temperatura a nível celular o importante sensor de temperatura baseado em nanocristais pois é possível obter a temperatura local ou intracelular a primeira detecção de temperatura intracelular foi usando um nanotermometeol baseado com inhas terra rara no caso nanocristais codopados com herbitérbio usando dois níveis tecnicamente acoplados como muitos da gente já conhecem muitos já trabalharam com esse sistema então deve-se notar que neste caso aqui em particular as emissões eram na região visível exatamente no verde ok isso é um problema como falarei um pouco mais adiante nesta publicação aqui os autores demonstraram imagens de aquecimento plasmônico em um organismo vivo e isso é muito importante porque é um passo para a terapia imagens térmicas certo em organismos vivos que é um passo para a terapia ou seja a ideia agora não é apenas medir a temperatura na ciência viva mas também aquecimento para pensar em terapia neste caso eu estava usando aquecimento a laser usando nanobastões de ouro internalizado então aqui você tem imagem térmica naturalmente a partir de luminescência devido a observação dos nanobastões de ouro da mesma forma demonstramos usando a leitura térmica intratumoral durante a terapia fototérmica usando nanopartículas de floreto natal endopada com neodímio esse trabalho aqui nanopartículas relativamente pequenas endopadas com neodímio esse foi um dos primeiros trabalhos que realizamos aqui esses nanocristais foram demonstrados como um potencial nanotermocondinescente e nanoaquecedores certo? ópticos ou seja é interessante para aquecimento local localizado de temperatura e leitura da temperatura ok? tem se mostrado tão interessante que foi possível fazer medições da temperatura intratumoral subcutânea a gente já estava ele fazia a medição em tempo real da temperatura e portanto evitávamos danos vamos dizer assim indesejados no tecido por exemplo com momentos extremamente altos de temperatura na verdade na verdade terapia foi tão eficaz aqui nesse caso que 5 dias após esse tratamento o tumor estava completamente destruído como mostrado aqui nesse gráfico nesse gráfico aqui é mostrado o controle acentuou também a aquecimento induzido ali a temperatura da superfície usando uma câmera termográfica e a temperatura intratumoral usando os nanopausos nanopausos nesse caso aqui o florento d'antânio tapado com neodímio então foi um resultado bastante interessante foi um avanço muito grande que damos aqui porque usamos a mesma nanopartícula inicialmente antes desse trabalho a gente já tinha feito um sistema híbrido dessas nanopartículas com nanobastões de ouro para os nanobastões induzir aquecimento e os nanopartículas do florento e o neodímio seriam as sondas as sondas térmicas e já nesse outro aqui a gente usou somente as nanopartículas de LAF3 com dopásico neodímio para sensor e nanoaquecedor é a pergunta do Renato pode falar fala Renato boa tarde boa tarde Renato qual seria a temperatura mínima para destruir o tumor desse tipo olha aqui a gente variou para 50 graus Celsius dependendo da região de temperatura que você esteja você pode induzir efeitos bem desagradáveis pode causar problemas seríssimos nesse caso aqui a gente conseguiu resolver o problema com 50 graus Celsius nesse caso em particular acho que depende muito do tipo de tumor acho que cada caso tem que ser tratado separadamente você está com um tipo específico de tumor aqui nesse caso aqui a gente conseguiu matar com essa temperatura mas pode ser que outros tipos de tumor não resolvam-se com essa temperatura talvez seja um pouco abaixo muitos trabalhos tem sido feitos com temperatura inferior a essa aí em torno de 45 graus 47 graus mas não muito mais esse valor que está apresentado aqui que foi em torno de 50 52 graus Celsius ok? ok ok obrigado a mesma ideia foi usada para medir a temperatura de muitos sistemas biológicos como esta aqui que é a lava de mosca certo nesses casos aqui usando emissões no visível certo também usando nanopartícula inocente foi foi obtido temperaturas de inseto todos aqui trabalhando na região do visível que é uma das grandes limitações inicialmente dos trabalhos apresentados para sistemas biológicos esse outro aqui é um resultado muito interessante que foi mostrado que nanofolhas luminescentes empilhadas sem cola permite o mapeamento de temperatura ratiométrica de uma de alta resolução em pequenos animais animais vivos vou tirar isso aqui aqui você vê por exemplo imagem térmica de músculos em condições de pré-voo obtido a partir de floresta certo de nanofolhas luminescentes então um resultado bem interessante recente antigo nós temos usado termometria transitória ou dinâmica como fala de relaxação térmica para diagnóstico de isquemia na verdade o tempo de relaxação térmica fornece boas informações sobre o estado de saúde do tecido ou do órgão e este é um experimento relativamente simples inoculação das nanopartículas certo inoculação das nanopartículas na região sob investigação e utilizando uma luz de excitação para induzir o aquecimento local e a mesma outra luz como excitação das nanopartículas de fato a gente acaba usando duas porque precisa cortar uma e ainda decapitar a luminescência aí usamos essa outra de baixa densidade sem induzir aquecimento para simplesmente ter excitação e ver a variação da luminescência com a temperatura ou seja varia a temperatura porque você recortou a fonte de excitação então você tem então que detectar a luminescência em função do relaxamento da temperatura do tecido porque o aquecimento induzido é desligado ao final a gente tem que a resposta transiente da emissão que é convertida em temperatura depende do estado de saúde do tecido então a gente acabou com isso detectando isquemia e também estágio inflamatório do sistema biológico no caso aqui foi de um ratinho isquemia acho que vocês sabem que é a interrupção permanente ou temporária do fluxo de sangue em uma determinada região embora tenha mostrado que os nanotermonuminescentes são capazes de medir a temperatura subcutânea ao longo do tempo essa medição ainda é pontual tudo foi subcontual então você ainda está medindo a temperatura de um único ponto dentro do tecido esta é uma grande desvantagem para o vamos dizer assim projeto de métodos de diagnóstico baseado em distribuição de temperatura porque você precisaria de pelo menos a aquisição de imagem térmica subcutânea em duas dimensões ao longo do tempo dinamicamente então foi o que a gente propôs aqui ou seja nós precisamos buscar nanotermômetros luminescentes super sensíveis e trabalhar em princípio numa região vamos dizer assim de melhor penetração nos tecidos biológicos que evita a autofluorescência que são problemas também inclusive a alimentação dos animais pode ter emissões ali na faixa de até mil nanômetros emissões do próprio alimento do animal pode causar esse problema assim como também a gente precisa que a fonte de estação esteja dentro do que a gente chama de janelas biológicas janelas biológicas são regiões onde você tem mínimo de espalhamento mínimo de absorção dos tecidos biológicos então visando melhorar melhor resolução penetrações mais altas e mais sensíveis a gente precisa buscar nanotermômetros super sensíveis e operando de preferência acima de mil nanômetros o que fizemos nesse trabalho aqui uso de engenharia de núcleo casca com combinação do zinho túlio e térbio e hérbio nos deu uma alta acessibilidade térmica inesperada que permitiu a gravação de vídeos térmicos em pequenos animais então nesse caso aqui a gente usava em citações 690 nanômetros aqui deixa eu colocar o apontador aqui em 690 nanômetros aqui a partir desse nível 3F3 você tem uma relaxação para o 3H4 onde você tem emissão em 1470 nanômetros mostrar aqui já os espectros essas três bandas mas o que é importante aqui é a relaxação cruzada a partir desse nível que foi inicialmente citado populando esse 3H5 onde você tem emissão em 1230 essa emissão aqui em torno de 1230 também ocorre transferência de energia por itérbio do itérbio para o hérbio você tem essas emissões aqui em torno de mil nanômetros do itérbio e em torno de 1550 do hérbio em resumo depois de vários estudos várias engenharias concentrações trabalhadas a gente conseguiu obter esse espectro aqui lindo e variando apenas 30 graus celsius aqui você vê essa dependência forte com a temperatura esses espectros estão normalizados aqui nessa banda de 1550 então você olha aqui essa banda do itérbio você vê essa variação fortíssima com essa variação pequena de temperatura e obtendo assim uma acessibilidade térmica relativamente grande usando essas duas bandas aqui em torno de 1230 ou 1550 nanômetros então uma resolução térmica uma acessibilidade térmica relativa de 5% grau celsius a menos 1 foi obtida em temperatura do ambiente e ela não reduz muito não quando chega a 50 graus celsius cai só pela metade então utilizando então uma roda de filtro passa banda permitindo passar mil ou 1200 nanômetros foi possível detectar uma emissão por vez um retardo de mais ou menos 3 segundos aí e fazendo a razão dentre elas foi possível fazer vídeos dinâmicos ou seja a partir a partir do de cada espectro temporamente você conseguiu fazer esses vídeos subcutâneos em duas dimensões aqui você tem durante o aquecimento aumenta a temperatura e aqui o resfriamento certo mas conseguimos pela primeira vez fazer vídeos a partir de videotérmicos ou imagens térmicas a partir de nanotermômetro nascente Carlos desculpa a excitação ainda é considerada dentro da janela biológica nesse experimento aí 600 e pouco 690 na verdade na verdade a literatura ela muda um pouquinho as faixas das janelas biológicas inclusive no final da apresentação vou mostrar um artigo que comenta um pouco sobre isso aqui a gente considera que a primeira janela biológica vai de 650 até 940 950 nanômetros então a gente considera que 690 está dentro da primeira janela biológica bem na fronteira e a segunda a partir de mil a segunda a partir de mil até 1350 foi? e a terceira janela biológica de 1500 a 1850 por ali tem uma quarta que é 2100 a 2300 nanômetros aí no caso realmente está tudo nas janelas biológicas isso 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 é um bom muito bom muito bom ok então tem uma parada aqui deixa eu ver o que aconteceu então conforme apresentado aqui nesse artigo os autores usaram nanopartículas dopadas com neodime como uma referência de intensidade para calibrar o processo antistoque de conversão ascendente baseado na aniquilação de pleto isso foi um trabalho que já mostrei lá atrás mas não detalhei então um termômetro de luminescência ratiométrica super sensível foi obtido com acessibilidade térmica relativa de aproximadamente 7,1% do acesso a menos 1 ou seja super alto isso aqui é um network communication e foi usado para fazer imagem térmica para diagnóstico de artrite reumatóide então aqui é a emissão do neodime essa essa emissão 2 que a gente coloca aqui essa emissão 1 é desse desse polímero acho que é um polímero então ela é muito sensível com a temperatura ele usa a emissão do neodime simplesmente como uma referência e de fato é uma variação muito forte que ele tem nessa faixa pequeníssima de temperatura e portanto ele obteve um nanotermômetro super sensível por isso ele conseguiu imagem em campo claro como eu já mostrei de artrite na perna direita inchada do tomodongo certo enquanto na perna esquerda é só um controle então a partir das imagens de luminescência ele converteu para a temperatura e detectou artrite o problema desse trabalho aqui como eu já citei um pouco é que ele trabalha o foco aqui principal é a primeira é a emissão na primeira janela biológica aqui no verde então é uma desvantagem mesmo assim ele fez um excelente trabalho a manipulação do material dele permitiu com que ele obtivesse um material com uma super sensibilidade térmica neste aqui nós investigamos a detecção precoce do tumor em vivo e o diagnóstico por nanotermômetro transente luminescente nifravermelho usando no caso sulfeto de prata esse sulfeto de prata é interessantíssimo é um dos materiais mais promissores que existe e a ideia aqui é bem simples um laser de excitação é usado para aquecimento local do tumor onde os nanocristais são alocados e outro laser é usado para excitar os nanocristais após o aquecimento a fonte de aquecimento é desligada e o relaxamento térmico é detectado usando as emissões que são convertidas em temperatura isso no tecido saudável que é o controle e no tecido tumoral então aqui está o resultado final certo deixa eu ver aqui aqui é o resultado final e deduzimos então que em média a análise de transientes térmicos certo que é esse dado aqui transientes térmicos a gente pega esse dado pode detectar tumores com somente cinco a seis dias de inoculação enquanto usando o volume que é uma técnica tradicional volume do tumor ou simplesmente a medida da temperatura do tumor se requer pelo menos dez onze dias de inoculação indicando que a termometria transiente ela é uma ferramenta poderosíssima para diagnóstico de tumores paralelamente a esses excelentes trabalhos a confiabilidade do jornal termo do NEC principalmente para aplicações em vivo passou a ser questionada a principal questão é a reprodutibilidade dos resultados obtidos e também as dependências espectrais e de temperatura das propriedades exóticas dos tercitos por exemplo a densidade de excitação pode ser um problema que foi ignorado até o momento somente mudando a intensidade de excitação você tem essa distorção espectral se a sua base para trabalhar são os espectros a forma dele tal então já é um complicador a temperatura pode ser muito diferente da medida por exemplo e o autoaprisonamento é outro problema e também foi ignorado self-trapping como a gente chama como é conhecido então o self-trapping ele distorce os espectros e pode dar uma leitura totalmente errada ou como é que chama uma análise totalmente errada de seus dados então isso aí tem sido bastante estudado recentemente mas somente voltando aqui ao que a gente chama o melhor exemplo que é o nanocristal de sulfetipata porque eles são realmente super eficientes tem vários para propriedades óticas dele que dependem da temperatura então é um sistema mútuo e foi explorado até por uma técnica nova recentemente mas aqui o que a gente tem é a injeção intravenosa na cauda do animal desses nanocristais iluminação completa do animal e você com pouquíssimo tempo começa a ver os órgãos do animal começa a ver as artérias às vezes então é um sistema muito eficiente mesmo ainda considerado tendo uma eficiência quântica de fluorescência ou um rendimento quântico muito baixo outra característica muito importante desse material é que ele tem uma banda de absorção muito ampla você pode explorar a excitação em várias regiões e a demissão está em um pico em torno de 1200 centrada ali na segunda janela biológica ok usando esse mesmo material aqui sulfeto de prata nós conseguimos aumentar em 80 vezes o seu rendimento quântico luminescente usando fotoquímica ultra rápida por meio de laser pulsados intensos então novamente esse material emite na segunda janela biológica que foi chamado de superdote nessa foto aqui comparamos imagens de luminescente usando quantos dotes comerciais a segunda linha de cima para baixo quantos dotes comerciais de sulfeto de prata floreto de lantane que é tradicionalmente usado por nós aqui essa terceira linha de cima para baixo topados com neodime e nono tubo de cabão de única parede a última linha ali os superdotes de sulfeto de prata permitem imagem vivo do tecido profundo em baixas intensidades de excitação aqui com somente menos de 10.000 watts por centímetro quadrado extremamente baixo e doses concentrações bem baixas menor de meio que meio miligramas por quilograma emergindo como agente de contrastes incomparáveis para a imagem pré-química na segunda janela biológica esses resultados esses resultados estabelecem uma abordagem para o desenvolvimento de agente de contraste na segunda janela biológica superbrilhante com base na sinergia entre a síntese química e o processamento a laser ultra rápido então basicamente usando o laser ultra rápido foi conseguido esse aumento de 80 vezes no rendimento quanto o município desses materiais embora já tenha sido amplamente explorado como um dos melhores materiais nós conseguimos aqui aumentar muito porque duas questões a serem abordadas fortemente é o quanto é forte a emissão dos materiais para você usar baixíssimas intensidades porque quanto mais forte ele for você consegue inclusive luminescência lá de dentro não é somente a região espectral que é importante mas a intensidade desse sinal e a outra coisa é acessibilidade térmica relativa uma para o contraste das imagens fluorescente e a outra acessibilidade térmica relativa para você ter melhores resoluções térmicas então são duas coisas que a gente tem que pensar então aqui a gente conseguiu já tinha sido mostrado esse material como um excelente nanotermômetro mas conseguimos aumentar amplamente seu rendimento quanto o município então mesmo usando o sulfeto de prata esse nanocristal os nanotermômetros têm sido questionados como eu falei esse material é um nanotermômetro muito tarefa como a gente chama porque a necessidade tem intensidade posição difícil desculpe interromper vai falar na 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 transparência anterior por que que é que vocês por que que o fato de ser um laser pulsado melhora tanto no processo de excitação com laser pulsado a gente consegue uma reação química eliminando alguns agentes de superfície dos nanocristais e colocando outros então é um processo de reação química que faz com que os defeitos sejam minimizados e a gente consiga esse aumento tão forte da luminescência do rendimento quântico fluorescente basicamente é isso mas peraí o laser ele é na preparação da amostra ou na excitação da amostra é depois dela preparada há um processo de vamos dizer aqui fotoquímico pela fronte da excitação antes da gente trabalhar com ela a gente faz esse processo ah tá ok então é a preparação mesmo antes de injetar no laser para ela chegar a um estado final e além de mais esse material foi demonstrado de ser super biocompatível então mesmo depois de todo esse tratamento toda essa mudança de superfície a gente ainda consegue mantê-lo super biocompatível é um material comercial mas super interessante muito fácil de ver a luminescência dele mas quando você vai fazer a leitura a medida do rendimento quântico dele é baixo de 10% então mesmo vendo uma super luminescência é fraco você pode aumentar ainda muito a gente conseguiu um aumento aqui de 80 vezes e ainda conseguiu buscar meios de melhorar ainda mais isso o que a gente tem é um material como eu falei ele tem uma região de absorção muito interessante você pode operar ali até 800 850 nanômetros em citação ou seja explorando ali onde tem leis comerciais de baixa intensidade e dentro da primeira janela biológica e ele emite bem focado ali na segunda janela biológica embora é uma emissão larga que não é uma coisa que se queira dependendo do propósito eu mostrei as distorções aqui podem ocorrer por ela ser pode ocorrer mais por ela ser larga mas é um material com muitas características super interessantes tem esse detalhe o rendimento quântico luminescente embora a gente veja fácilmente a luminescência ainda não é tudo isso e outra coisa se observar aqui nesse espectro de absorção você pode inclusive explorar como um foto aquecedor um nano aquecedor tem regiões que ele absorve bem assim como regiões que ele emite bem sob excitação por exemplo aqui 800 nanômetros mas a absorção é pequena muito obrigado isso que é interessante desse material esse aqui foi um livro que a gente conseguiu publicar mas basicamente explorando essa ideia de melhoramento do brilho dele e com essa questão de bioaplicações devido ao fato que ele já havia sido bastante explorado como nanômetros luminescente a gente agregou ao que estava sendo desejado a esse aumento de rendimento quântico então embora mesmo usando esses nanocristais de sulfeto de prata a nanotermina luminescente tem sido questionada ainda esse material é um nanotermômetro multitarefa como a gente chama por apresentar sensibilidade técnica em intensidade como está aqui ó variou aqui de 20 a 44 pequenininho aqui é 22 a 44 graus Celsius e essa redução toda da luminescente quando aumenta a temperatura posição de pico também você vê um deslocamento do pico aqui e largura de banda tempo de vida então vocês tem vários parâmetros aí que você pode explorar ok mas você tem isso aí que está mostrando nessa figura isso aqui é espectro subcutâneo um vivo e ex vivo ok então a semelhança entre os espectros D e F ou seja subcutâneo e ex vivo e a diferença para um vivo é o ex do meio ok é atribuída a atenuação dependente do comprimento de onda dos tecidos entre o fígado e o sistema de detecção incluindo vasos sanguíneos pele etc esse resultado demonstra claramente que as distorções espectrais induzidas por tecido não podem ser ignoradas ao interpretar imagens de fluorescência em vivo na segunda janela biológica certo caso contrário a análise pode levar a conclusões erróneas as mesmas distorções espectrais também ocorrem nanocristais dopados com índios terra raras como mostrado aqui no caso com o neodimiterbio que é o preto é numa cubeta o vermelho é injeção subcutânea ok ou com o interbio tudo e o herbo aqui como demonstrado aqui ok portanto precisamos trabalhar um pouco mais isso isso de fato foi feito foi trabalhado ok uma solução possível então para esse problema é medir as curvas de calibração na presença de tecidos que não é nada fácil certo o que inclui considerar todos os tipos de distorções espectrais é um trabalho bem árduo você tem que trabalhar de tecido para tecido não é fácil mas foi conseguido aqui e aqui tem um resultado sem essas correções em ex vivo e aqui com as correções mostrando aqui a leitura da temperatura em função do tempo mostrando que com as correções você tem já um bom resultado portanto a gente tem uma possível solução à vista aí para esses problemas das distorções espectrais mas essas correções não são fáceis de ser desfeitas não outra informação muito importante é que precisamos evitar anestesia porque ela induz mudanças de temperatura muito maiores do que muitas patologias que queremos estudar então é necessário medir por exemplo em condongos que se movem livremente para evitar esse esse elemento a mais complicador aí ok uma possível solução para os problemas dos não termômetros luminescentes foi apresentada nesse artigo aqui usando o não termômetro luminescente baseado em nanopartículas de conversão ascendente com emissão dupla no mesmo comprimento de onda e decodificado por meio de uma técnica resolvida no tempo nesse caso foi usado um sistema híbrido de nanopartículas do apagas com túlio e quanto um dot de pbs ambos emitidos em torno de 800 nanômetros mas com tempo de vida bem diferente ao final esse sistema demonstrou ser independente das propriedades aqui ó óptica dos tecidos exatamente ao contrário da termometria raciométrica convencional em vivo ok isso foi demonstrado em experimentos em vivo então o que ele tinha aqui para evitar registrações espectrais era pegar o sistema que tem duas emissões mais sobrepostas com tempos de decaimento bem diferentes e ele conseguia resolvê-las captá-las diferente independentemente e elas apresentavam respostas térmicas diferentes então conseguia fazer a leitura da temperatura dessa forma evitando vamos dizer distorções espectrais porque você estava captando as duas emissões na mesma região espectral nesse caso aí são duas emissões próximas do mesmo íon ou de íons diferentes? não a emissão do túlio aqui em 800 e o ângulo em citação e a outra é um quanto dólar o quanto dólar tem um tempo de vida extremamente curto enquanto o túlio tem um tempo de vida relativamente ou seja comparado ao quanto dólar bem longo então eles conseguiam fazer uma decodificação e captavam elas separadamente decodificação temporal aí captavam elas separadamente como você está com elas sobrepostas você não tem distorção espectral vamos dizer assim de uma banda com outra como é o processo atométrico você tem duas bandas distintas você faz a razão entre elas mas como elas estão juntas no mesmo posição espectral você não considera distorções então é um negócio perfeito e isso aqui é um neutro e comuniqueixo também e em recente 2020 então a detecção térmica com base no tempo de vida também foi demonstrada como uma solução possível ou seja uma leitura térmica absoluta e confiável em modelos animais no entanto existem algumas limitações principalmente não apenas a fonte de excitação você precisa de uma fonte de excitação pulsada mas tem resultados bem promissores aí vindo você vê que muitos deles é com sulfato de prata indicando que essa é uma das principais abordagens a serem exploradas aí em situações clínicas então nesse trabalho aqui nós tivemos como objetivo o superdote sulfato de prata como um sensor multiparamétrico para feedback térmico confiar durante a terapia tumoral em vivo para fornecer a comunidade uma rota muito necessária deixa eu ver aqui de para corrigir os efeitos dos artefatos óbvicos produzidos com tecidos biológicos apontando que de fato os nanotermodulinescentes como uma técnica convincente para assessoramento térmico pré-equínico de alta acessibilidade então com esse trabalho aqui a gente chegou a esse nível aí no caso usando o sulfato de prata nesse trabalho aqui mais recente os atores demonstraram que a leitura térmica fortemente distorcida pela atenuação induzida pelos tecidos é resolvida usando superdote sulfato de prata como nanotermodulinescentes de alto brilho em combinação com simulações de sílica imagens térmicas do fígado foram obtidas por meio da termometria transiente luminescente no caso aqui eles fazem uma simulação e fazem as correções com essas simulações então é um vamos dizer assim um artimanha para brindar para resolver os problemas das distorções espectrais mas foi conseguido então estão buscando formas de tentar debar os problemas que têm surgido para aplicações biológicas sistemas biológicos nesta publicação do ano passado um artigo de revisão publicado no ACS Nano o Zaturi faz essa pergunta para onde vai nanopartículas permitem imagem de fluorescência em vivo o Zaturi faz algumas afirmações ou observações muito pertinentes que merecem ser colocadas aqui então vamos para cada uma delas essa aqui a química de superfície é de longe o parâmetro mais importante para determinar o destino de uma nanopartícula e suas interações com tecidos biológicos portanto sua toxicidade toxicidade e capacidade de atingir tecidos específicos acreditamos que futuros esforços de pesquisa para a funcionalização da superfície de nanopartículas devem ser direcionados para a personalização da nanomedicina a combinação de estratégia para aumentar o rendimento quântico da fotomolescência e a absorção poderia levar a gente de contrastes mais brilhantes cujo uso melhoraria o desempenho de imagens por fluorescência a comunidade precisa ter cuidado isso é uma observação importantíssima a comunidade precisa ter cuidado para não extrapolar seus objetivos de modelos animais para humanos ao interpretar os resultados de pesquisa antecipamos que as nanopartículas no nascente revalizarão com as sondas baseadas em corantes em aplicações clínicas de imagens de fluorescência na próxima década e para concluir o imaginamento por fluorescência usando nanopartículas tem um futuro brilhante e prevemos seu uso cada vez mais difundido para vários fins pré-clínicos e clínicos com essa perspectiva procuramos fornecer diretrizes para garantir que os esforços na área não sejam perdidos permitindo que os pesquisadores atinjam objetivos significativos em tempo alto esse daqui é um artigo de revisão bem interessante desculpa é só porque a gente deve ter daqui uns 10 minutos mais ou menos uma interrupção do fornecimento de energia aqui eu acho eu acho que eu termino antes disso ah tudo bem obrigado vai ter mais tempo para as perguntas nesse outro artigo aqui já de 2020 também artigo de revisão no leito do método os autores apresentam os avanços e desafios da nanotermometria da hominescência apontando que brilho alto e sensibilidade térmica alta são algumas das exigências para aplicações práticas de nanotermômetros do nascente pois são demandadas para imagens com excelente contraste razão sinal ruído e alta resolução de temperatura naturalmente existem outras exigências como já apontado aqui né compreendendo a licitação emissão em regiões deles né a leitura desse trabalho eu acho que eu recomendo bastante para os interessados na área recentemente foi publicado um artigo muito interessante apresentando uma possibilidade de aumentar a sensibilidade dos nanotermômetros luminescentes esse artigo demonstra como o desempenho de termômetros luminescentes multiparamétricos pode ser melhorado com a simples aplicação de novas rotas de análise análise de dados a sinergia entre leituras multiparamétricas e regressão neamúltipla possibilita uma melhoria de 10 vezes na sensibilidade térmica e na resolução térmica atingindo o recorte mundial de 50 vezes 50% 10 50% por grau Celsius e 0,05 Kelvin de resolução respectivamente então a regressão linear múltipla é um método engenhoso para expandir totalmente o potencial de detecção de temperatura multiparamétrica que pode elevar vamos dizer assim a não termometria do luminescentes a um nível totalmente novo a única exigência nesse caso aqui dessa abordagem é a dependência linear dos múltiplos parâmetros do termométrico isso é uma limitação aqui já estamos trabalhando para para uma abordagem vamos dizer não linear aqui mesmo então usando esse método uma sensibilidade tão alta foi obtida aqui para o o sufeito de prata chegando a 50% Kelvin menos 1 certo e uma resolução térmica de 0,05 Kelvin portanto mostrando uma forma nova de melhorar a sensibilidade térmica relativa e portanto as imagens as imagens técnicas recomendo também ler esse outro trabalho estamos chegando ao fim nesse trabalho foi demonstrado como o uso de nanopartículas sulfeto de prata durante o tempo de vida florescente dependente da temperatura permite a medição confiável e precisa de temperatura absoluta do fígado de pulodongo submetido a informação induzida por lipopolisac é um nome complicadíssimo lipopolisacarídeos sei lá como é que chama isso é mais ou menos isso aí o que a gente tem é que as distorções espectrais foi de certa forma contornada aqui por medidas de tempo de vida novamente certo aquele resultado inicial que mostrei lá com o tempo de vida aqui já foi publicado aquilo lá não tinha sido publicado ainda então aqui você tem monitoramento térmica e tempo real do fígado durante a informação aqui nessa figura a representação esquemática do procedimento experimental projetado para monitorar a temperatura do fígado durante a informação induzida o LPS a sigra é mais fácil de produzir né e aqui você tem por exemplo nessa figura C aqui você tem a evolução temporal do tempo de vida da fluorescência da injeção de LPS os símbolos são dados experimentais e a linha contínua é o valor médio da evolução no D aqui você tem a evolução temporal do tempo de vida da fluorescência após a injeção do LPS aqui você teve a injeção aí você tem essa redução do tempo de vida e aqui não é a conversão para a temperatura a evolução temporal da temperatura do fígado após a injeção do LPS e aqui a temperatura retal aqui embaixo ok? então os resultados incluídos desse trabalho esclarecem as dúvidas que paravam sobre vamos dizer assim o potencial da nono termometria em nível pré-clínico devido a inevitável distorção espectral causada pela interação fototecida para isso a utilização do tempo de vida de fluorescência como parâmetro termométrico surge como uma solução viável para as questões relacionadas a confiabilidade da nono termometria e luminescência assim nós prevemos que o desenvolvimento de novos nanosensores térmicos baseados em tempo de vida com brilho vamos dizer assim aprimorado e tempo de vida de fluorescência relativamente longo também facilita a sua leitura né? sua detecção ajudará a estabelecer a nono termometria luminescência com um método padrão em pesquisa pré-clínica ok? então teve aquele leito de comunicação mostrando que se você está exatamente com duas bandas e analisando elas você não precisa pensar no tempo de vida que é uma coisa mais crítica você precisa de uma excitação pulsada mas teve essa abordagem aqui com esse material que é super acessível super acessível em termos de luminescência muito muito eficiente fácil detectar porque quando você vai para a detecção do tempo de vida você precisa usar o lente pulsado e no sistema biológico não é tão simples isso não não é nada simples você pegar uma nanopartícula dialética do aquário com terra rara não é tão simples você medir o tempo de vida quando está no sistema biológico não mas aqui você consegue com muito mais facilidade saiu agora há pouco esse review aqui que ele chama tutorial review né? revisão tutorial como os autores chamam foram discutidos vários métodos nos quais os nanotermômetros podem ser usados para assessoramento de temperatura em ambientes heterogêneos discutido em recente desenvolvimento em nanotermometria óptica com foco na incorporação de nanopartícula no recente em modelos complexos em vitro em vivo métodos formulados para evitar erros de leitura térmica também são discutidos considerando suas respectivas vantagens e desvantagens esse químico só sai de review tem um fato de impacto de 60 tem uns artigos muito fortes publicados nessa área então eles enfatizaram aqui que se nos concentrarmos na interação luz emitida com o tecido o maior problema a resolver é a deformação dos espectros de luminous necessidade da absorção pelo tecido que é uma fonte relevante de erro quando a temperatura absoluta deve ser medida a sensibilidade relativa da maioria dos nanotermômetros tem muitas vezes o suficiente pelo menos quando a variação de apenas um parâmetro é levado em consideração assim foram desenvolvidos métodos para medir a temperatura através das duas características de emissão de luminescência simultânea por exemplo posição de pico largura de banda anisotropia de polarização etc e depois aplicar regressão do neamuto para determinar a temperatura então ele aqui ele dá vamos dizer assim um tutorial dos problemas que tem sido encarado apresentados até o momento e saiu agora pouco é desse ano esse artigo outras abordagens ou opções tem sido apresentadas nesse ano como por exemplo aumento da sensibilidade térmica ou transição de fase também foi explorado o impacto de ruídos e do background nas incertezas da medida da temperatura usando termômetro luminescente e nesse trabalho aqui foi desenvolvida a filtragem de frequências induzidas por comprimento de onda em que o comprimento de onda de excitação de fluorescência é modulado ao longo do pico de absorção de um nanossensor permitindo que o sinal de emissão seja separado do fundo de alta fluorescência do background aumentando o sinal desejado em relação ao ruído e referenciando internamente para proteger contra artefatos então usando tecidos fantasmas ou fantotissu altamente dispersos o modelo de comodongo e outros tipos de tecidos complexos foi mostrado que essa técnica de filtragem de frequência induzida por comprimento de onda melhora a relação sinal ruído do nanossensor nos espectros visíveis infravermelhos por cerca de 52 vezes ou até 52 vezes então mostrando que essa área está bem quente isso aqui é um nitro e nanotecnologia desse ano aqui em cima também recentemente fotoavalanche tem sido explorado como uma forma de aumentar e muito a resolução e contraste de imagem fluorescente e foi inclusive capa desse negro aqui em 2021 isso é possível por causa da super não-nearidade do processo certo continuando aqui foi mostrada estratégia universal baseada em um mecanismo de migração de foto para gerar enormes não-nearidades ópticas de vários emissores de lantanídeos localizados em nanostruturas multicamadas de núcleo casca a estratégia portanto fornece uma rota fácil para alcançar não-nearidades ópticas gigantescas em diferentes emissores finalmente também foi demonstrado a aplicabilidade de emissores de migração de foto para bi-imagem já conseguindo resolução lateral de cerca de 62 nanometros usando o laser com comprimento de onda em 852 nanometros de baixa potência então a ideia aqui é usar fotoavalanche para amplificar muito o sinal de emissão e assim você ter as imagens com super resoluções nós também temos investigado um pouco nessa direção obtendo um mecanismo semelhante a variação de fotos de disparo de temperatura em partículas de borato borato de alumínio né sobre a citação no caso aqui em 1064 nanometros na segunda janela biológica e prevemos aplicações dos presentes resultados em termometria óptica tratamento de hipertemia imagens com super resolução e desenvolvimento de sensores supersensíveis então esse trabalho também foi publicado esse ano então pessoal aqui tem só um pedaço da equipe que tem trabalhado nessas coisas né muita gente já passou pelo grupo e temos ainda bastante colaborações tem alguns que ainda estão aqui precisa atualizar essa paginazinha e basicamente é isso aí que gostaria de mostrar para vocês dar uma ideia dos desafios que temos encarado quando se trabalha com sistemas biológicos não é nada fácil e quando ele mesmo já está afetando os seus dados começa a complicar um pouco mais ainda então é isso aí obrigado agradeço também as agências embora os recursos no momento estão muito escassos sem projetos sem dinheiro sem nada mas temos que agradecer porque se conseguimos chegar aqui foi por conta do financiamento que tivemos até agora então agradeço imensamente ter ficado até o finalzinho e eu estou disposto a qualquer pergunta aí agora ou depois vou responder vou tentar obrigado Carlos eu acho que foi realmente muito uma visão geral aí do que tem de fronteira realmente na área muito interessante eu queria saber se enfim pode ser que a qualquer momento aqui a gente caia porque teve um problema lá na rede elétrica que eles vão ter que desligar aqui mas caso alguém tem alguma pergunta aí fica à vontade se você não tiver eu tenho por favor isso é uma novidade diga lá mas eu acho que tem alguma pergunta não tem aqui não não vi é o professor Cid e ao Renato cadê o nosso artigo que a gente recebeu da revista e não o livro novamente olha a pergunta está sendo gravada hein cuidado ô ô Carlos é aí nesse caso essa é uma pergunta muito difícil de responder mas eu espero que dentro de mais uma semana dez dias a gente manda para você a versão nova e estamos trabalhando trabalhando tive muita coisa que fazer mais recentemente por isso demorou um pouco mas eu acho que dentro de mais uma semana aí nós vamos ter vamos mandar para você tá certo somente para ficar atualizado olha eu acho que a apresentação foi muito boa eu teria algumas perguntas aí tá certo em alguns casos particulares mas eu acho que o objetivo foi de dar uma visão geral né e a visão geral eu acho que foi bem interessante é você tem trabalhado muito junto com esse pessoal aí da Espanha né é uma interação que vem aí os dois anos a gente tem uma parada por conta da pandemia mas e também por conta de financiamento né parou muito financiamento mas espero retornar agora os alunos também reduziram bastante em quantidade no grupo acho que esses dois anos aí prejudicou muito todo mundo laboratório a gente retornando muita coisa quebrada sem recurso para para arrumar equipamentos caros então não está nada fácil mas tenho trabalhado bastante com eles de fato foram 15 anos ininterruptos de interação talvez mais porque se antes da sua defesa de tese você já esteve lá com o Daniel então já vão aí quantos? 17 anos por aí por aí é hoje já faz uns 17 anos eu vi também eu vi a apresentação do congresso que me organizou em 2000 exatamente 2020 não 2019 2020 janeiro de 2020 eu fiz uma apresentação para ela eu apresentei lá um slide com todas as nossas publicações evolução de fato tínhamos trabalho todos os anos muito bonita a interação com o pessoal lá muitos alunos envolvidos que é uma coisa que é importantíssima hoje temos um aluno lá que é professor lá no grupo lá o Evan é professor lá no grupo ah certo escute essas experiências com animais você faz aí em Alagoas ou somente eles que estão fazendo lá na Espanha? a gente já começou a fazer aqui agora temos muitas limitações limitações inclusive de equipamentos porque muitos equipamentos são dinâmicos você leva para um outro laboratório uma câmara térmica uma CCD super sensível que faz medida dinâmica 30 mil euros para a gente comprar aqui é uma luta então lá eles conseguem muita facilidade comprar isso ter muito isso então o Daniel esse aluno que agora é professor lá ele foi financiado pelo hospital lá para fazer pesquisa no hospital estava recebendo uma bolsa lá com o Daniel e o hospital ainda pagava ele então existia vamos dizer assim um laboratório dentro do hospital que o Daniel montou mas era tudo dinâmico as coisas tudo carregando para lá e para cá então a gente tem essas limitações tem um laboratório aqui tem alguns equipamentos muito bons mas temos limitações tem que trazer o animal para cá não pode se levar do equipamento para lá então ficamos muito limitados mas temos sim feito algumas coisas aqui essa parte de de artrite a gente fez bastante aqui só que precisamos dar um upgrade vamos fazer assim falar assim nos resultados para chegar a um nível que são retirados lá agora e esse esse sulfeto de prata você é comercial ou vocês preparam? ele é comercial mas o pessoal lá da competência não é da autônoma não da competência eles já sintetizam e fizeram essa modificação induzida com laser de pulsado então ele já faz mas existe comercial é um material que tem sido usado por muita gente muito laboratório então tem usado como um padrão já tem sido usado eu tenho tem um comentário aí talvez você mencionou diversos efeitos né nessa sua apresentação aí e aí um que a gente discutiu recentemente aqui num trabalho nosso foi o efeito de partículas individuais não sei se possivelmente você viu esse trabalho sim é que aí quando a gente caracteriza cada termômetro individualmente ele tem uma resposta um pouquinho diferente né não sei se dá pra ver isso nesses estudos com um animal vivo acho que não né não não alguma coisa assim na verdade essa essa ideia de single particle quando a gente tá falando de nanopartícula e particularmente vamos pensar nesse tamanho de 10 20 nanômetros eu acho uma luta uma é uma sorte a pessoa dizer que tá numa com uma única nanopartícula ali que tá medindo a luminescência dela é sei lá existe muitas contradições aí ainda você tá com exatamente quando você tá com um negócio maior 500 meio micro tudo bem a gente até vê mais tranquilamente microscópio você vê até uma só aqui mesmo mas você vai pra 20 30 nanômetros até 100 nanômetros você ter 5 páticos e avaliá-la analisá-la separadamente sei lá você tem que fazer um estudo bem claro bem nítido de mostrar que realmente tá com uma única nanopartícula ali aí você vai agora pra outro complicador a temperatura mostrei aqui que é um complicador bem amplo aí é bom medir a temperatura com um singopático nanopático sei lá tem outras questões que eu acho que você tá querendo levantar aí que são bem interessantes mas somente o fato de você isolar uma nanopartícula para fazer leitura térmica é um grande passo o Daniel Jack fez isso quer dizer ele disse que fez aposonamento ali com pinça exótica e tal aí consigo pegar um aí fez o estudo pra lá mas ele faz mas qual era a sua pergunta não é o que você acha disso porque a primeira coisa que a gente tá buscando é aumentar aumentar a eficiência do nanomateriais porque quando a gente coloca no sistema biológico isso aí já cai muito você tem um sinal aqui em cima você nem tá vendo aqui minha mão que tá bem alto aí quando você coloca ele tá aqui embaixo você nem tá vendo porque tá aqui embaixo agora sinal cai muito dentro do sistema biológico por isso que a gente busca trabalhar nas janelas biológicas buscar material super eficiente para você captar fácil essa luminescência agora você vai pra uma uma única partícula nanopartícula aí você acha que não vai ver nada o que estamos fazendo agora aqui é um trabalhozinho bem interessante é juntar acústico fluídico com ótica óptica acústico fluídico nós estamos aprisionando ali acusticamente as nanopartículas certo que a gente pode fazer isso com a célula certo aprisionar a célula botar nanopartícula nela e investigar os efeitos com a temperatura então fazendo isso em dispositivo acústico fluído é diferente a gente não tá com uma nanopartícula tá com um conjuntazinho ali uma coisa em torno de 10 micrometros não tô falando do tamanho da partícula não tô falando do tamanho do sistema do aglomerado de nanopartículas mas eu acho que usar uma única nanopartícula pra estudo dos sistemas vivos é uma coisa que vai complicar muito em termos de detecção ok não sei se congelou aí parece que antes tá congelado não parou parou o fornecimento de energia aqui agora é interessante que a internet tá funcionando né mas a a a olha aí é o Lúcio tá aí você tá em casa ou tá aqui no departamento Lúcio microfone fechado o Lúcio tá sem microfone eu tô aqui pelo celular é onde é que você aqui tá fisicamente ô Anderson eu tô na minha sala é eu tô na minha sala também é a lâmpada desligou ar-condicionado também mas a internet tá funcionando bom mas eu acho que que a apresentação aí foi muito boa viu viu Jacinto porque você deu uma visão geral bastante grande aí mostra uma interação muito ampla aí inclusive com gente lá de Araraquara com o português aí com o Lucio Carlos né eu vi as letras estavam muito pequenininhas aí mas deu pra ver e realmente esses trabalhos que tem saído lá da Espanha e mais recentemente aí com os carros são os trabalhos principais nessa área aparentemente né e eu acho que vocês entenderam muito bem aí a interação com eles aí preciso saber um pouco mais de dinheiro se tivesse um pouquinho mais pelo menos 100 mil reais por meio por ano eu faria sucesso mas obrigado aí professor a ideia realmente foi essa dar uma visão geral do que tem sido feito dos desafios agora no momento você vê que tem excelentes publicações né tem revistas excelentíssimas nessa área mostrando esses desafios todos naturalmente artigos e revisões nessas revistas grandes que isso é outra coisa interessantíssima você pega um artigo de revisão no ACS nano no NETRO NETRO método é uma super revista aquele que review só site só site review é uns 60 fatores de impacto então tudo coisa muito recente e a ideia foi essa dar uma abordagem assim tentar mostrar quais são os desafios no momento para quem quer encarar pegando assim vamos dizer no topo a área ok ok se não houver mais perguntas ou comentários tem mais algum comentário aí eu queria agradecer mais uma vez ao professor Jacinto por ter aceitado o convite desculpa pelo 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 que aconteceu aí mas também foi um motivo de força maior externa e realmente ainda bem que deu para gravar porque eu acho que realmente é muito como introdução ao tema acho que foi excelente passar para os estudantes e isso tem algum comentário não sei bom então é aplaudir aí mais uma vez eu estou à disposição aí para qualquer dúvida qualquer interação estou à disposição sempre aqui de vocês e acho que todos sabem e-mail ou mesmo telefone vários de vocês tem aí meu telefone então estou à disposição de vocês qualquer dúvida qualquer interação sempre aberta para recebê-los aqui receber alunos então é isso aí obrigado realmente pelo convite e adorei até em breve espero vê-los em algum congresso algum evento por aí porque chega desse negócio online você vai vai estar rapidinho Anderson incide porque só sobraram vocês dois aí do grupo o Jacinto está aí ainda eu vi era aquela discussão sobre espaço físico mas acho que não vai caber isso hoje não 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 é espaço nosso espaço laboratório vou deixar vocês então ok Jacinto muito obrigado até o próximo aí talvez seja melhor para semana que vem não tem nada é vejo que está faltando muita gente aí o Daniel não tem mais aí o Anderson não pá é tá bom semana que vem tá certo valeu até mais então abraço tchau abraço tchau